Música No Senai Cimatec Bahia, centenas de soluções inovadoras são criadas para a indústria. Uma delas é o Dr. Farm, um sistema de monitoramento e prevenção de pragas em fazendas bem simples e eficaz. Os dois handwares têm como função básica coletar todas as informações climáticas e de solo das propriedades, enviar essas informações para a nuvem ou para o celular do proprietário assim que ele entrar na sua propriedade. O nosso software de inteligência consegue, com base nesses dados, indicar quando, onde e como as pragas vão surgir na fazenda desse produtor e orientá-lo como corrigir e como conduzir para que ele possa economizar recursos e aumentar a eficiência do combate a essas pragas. Outra solução criativa, desta vez no mar, é o software que monitora as condições costeiras. O sistema operacional de modelagem costeira, o SOMC, é um projeto onde ele proporciona previsões, previsões marítimas, onde você terá boias em determinados portos e você terá aí uma previsão de três horas à frente de como estará as condições climáticas. Hoje a indústria tem, dizer, eu quero inovar, depende só dela. O Senai pode ajudar tranquilamente e o governo está apoiando isso de uma maneira bastante relevante. Eu considero isso talvez uma grande novidade no país hoje, sabe?